E ô, seguinte, pô. Tô passando aqui no início do vídeo pra trocar uma ideia rápida com vocês. Do jeito que a situação tá, eu acho que todo mundo aqui tá precisando ganhar um dinheiro extra. Então, eu tô aqui pra recomendar o canal de uma jovem que ela pode te ensinar a fazer isso. O nome dela é Carolina e ela é uma trader profissional que te ensina a ganhar dinheiro de casa com qualquer capital. Além disso, ela também tem um clube privado no Telegram com acesso gratuito, onde você terá uma abordagem pessoal e ao vivo diariamente. Tá esperando o que, véi? Ganhar dinheiro sem sair de casa, parceiro. Primeiro link da descrição aí, tamo junto. Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Tem sentido ser a base do poder. Vou salvar o mundo desse sim. Desde pequeno, eu tinha um destino. Liberta os Eldianos, isso em tudo. Foi o meu pai que decretou aquilo. Disse que eu precisava salvar o mundo. Criança ouvindo que tudo tá nas suas mãos. Eu preciso fazer isso pra salvar a população. Porque eu tenho sangue real, mas também sou eu de ano. É a sua peça fundamental, para o que deserto esse plano. Só que eu era fraco, pobre coitado. Nem no treinamento eu consegui me destacar. O plano tá errado. E não fico como resultado. O discurso do meu pai já não parava de aumentar. Mas ele apareceu, o meu antecessor. O único que na minha vida inteira se importou. Eu contei para ele tudo desde então. Quem meus pais desejavam ir contra o sistema. Ele disse pra eu denunciar a traição. Quem me protegeria de qualquer sentença. Os anos se passaram e eu entendi. Que tudo resolveria só parando de existir. Porque sem os surditos dá em mim. A guerra entre titãs no fim nem irei existir. Eu não me arrependo do que eu fiz. E agora tenho um objetivo. Me tornei um bestial pra quê? Eu liberte todo mundo desse ciclo. Porque o mundo vai mudar. Eu mesmo farei isso acontecer. Se com meu irmão eu irei me encontrar. Eu preciso libertar nosso ser. Até por quê? Sem mais ninguém nascer. Nenhum titã nasce mais. Irmão eu serei a chave. Que vai te usar para te amar. Agora minha missão é outra. Nós vamos recuperar o fundador. Eu tenho um irmão que nunca teve escolha. Vou encontrá-lo seja como for. Eu vejo soldados vindo para cima. Com o meu sentido desse suicídio em massa. Aquilo que acreditam é uma mentira. Então já chega. Eu mesmo vou liberta suas almas. Quem é esse humano que quase me matou? Olha o ponto que chegamos mas ainda não acabou. Você pode ter me ferido. Mas eu ainda não morri. Valeu apenas sacrifícios. Você tem que saiba que eu que venci. Eren foi o nosso pai que fez lavagem cerebral em você. Eu mando pra você e estou lutando. Mas nem mesmo você sabe o porquê. Eu juro a você que um dia eu irei voltar. Eu te prometo que um dia eu vou voltar pra te salvar. Agora temos mesmo objetivo, motivo. Libertar um povo oprimido. Um ciclo maldito. Vamos avançar. E juntos o mundo iremos mudar. Saiba que eu não matei os seus soldados. Eu só libertei eles desse mundo. Eu prefiro morrer que ser usado. É hora de terminar com isso tudo. Porque o mundo vai mudar. Eu mesmo farei isso acontecer. Com meu irmão eu irei me encontrar. Preciso libertar nosso ser. Até porque, se mais ninguém não ser. Nenhum titã nasce mais. Irmão eu serei a chave. Que vai te usar para jamais.